Sejam muito bem-vindos aos Fregandadores do Boteco do Flamengo. Há um vídeo aqui que eu ia deixar pra gravar depois, porque me ocorreu outro dia, falar sobre o drama de ingressos, né? Porque a gente tá nesse momento aí, que a ilha é pequena, aí nem todo mundo consegue ingresso, aí a diretoria bota R$2.000 o ingresso, um estágio modular, acho que tá um pouquinho over e tal, então aí eu lembrei em algum vídeo aí, falando dos ingressos, que eu falei que eu nunca, eu já fui muito roubado aí por fora, até falei que no Morumbi sempre foi barato, mas que eu achava que nunca tinha pago R$200, a exceção o jogo da final da Copa do Brasil, tanto aqui quanto lá, que se não me engano custou R$350,00, um negócio assim, acho que foi isso, R$300,00 e tal. Mas eu lembro que na semana, nas semanas que antecederam o jogo contra o Atlético Paranaense 2013, no jogo lá, né, que eu fui também, e aí foi divulgado que o jogo ia ser no estádio do Paranaclube, né, na Vila Capanema e tal, é bem fácil de chegar ali do lado da rodoviária, tem um ônibus especial do aeroporto que vai pra lá e tal, mas aí a quantidade de ingressos, era uma quantidade muito pequena, porque o estádio é um estádio humilde, estádio pequeno, agora, sei lá, não lembro, era 1.500 ingressos, eu não lembro, mas era uma quantidade que eu olhei, 1.200 ingressos, eu olhei e falei assim, fodeu, não vai dar, não vai dar. Em todos esses anos de acompanhar a Flamengo em viagem, teve uma vez que eu fiquei de fora do estádio, uma única vez, uma única vez, e eu já tenho 46 anos. Aliás, muito obrigado ao frequentador do Boteco, que comentou lá no Twitter, que achou que eu estou bem conservado, falou, cara, você é esse, eu achava que você era muito mais velho e tal, muito obrigado por elogiar a minha conservação. Mas aí, o senhor do cara estava falando, me perdi, me perdi completamente. Ah, a única vez que eu fiquei de fora foi um jogo contra o Atlético Mineiro, foi um jogo normal de brasileiro, numa quarta-feira à tarde, e aí eu acho que a diretoria do Atlético Mineirão achou que não ia ninguém, eu cheguei lá, o jogo era 4 horas, sei lá, quarta-feira de tarde, uma loucura, cheguei lá 4 horas, cheguei lá umas 2 horas, o jogo era 4, um tumulto, um caos do caralho do lado de fora, assim, gente pra caralho, assim, em volta da bilheteria, o guichê pra comprar a Flamengo era no meio dos caras, um tumulto, mas assim, é uma barbárie, assim, um bolo de gente se esmagando, tentando chegar em pouquíssimos, os guichês estavam abertos. Aí, quando deu, faltavam, assim, uns 15 minutos pra começar o jogo, tinha um cara com uma tatuagem do Atlético Mineiro, assim, de lado a lado, ele falou pra ele mesmo, assim, desiludido, é, hoje não vai dar pra entrar não. Aí, naquele momento, eu, assim, olhando o braço do cara, sabendo que ele tinha experiência de mineirão, eu meti o cara dentro e falei, é, um dia tinha que acontecer. Saí dali, saí daqui do Rio pra ir lá pra Minas Gerais ver o jogo, né, faltei um dia de trabalho, ainda bem que agora o meu trabalho, eu sou o meu próprio patrão e não tenho mais esses problemas de, posso ir, meu trabalho era tranquilo, meu emprego, porque eu fiquei 24 anos trancados no escritório, na mesma empresa, até que no ano passado eu disse, chega, não aguento mais ficar trancado, e aí, mas lá era tranquilo, eu tinha liberdade pra sair e tal, mas também às vezes virava noite e tal, mas isso também não veio ao caso. Mas aí eu vi que não dava e fui sair daqui do Rio pra Minas, pro Mineirão, pra assistir o jogo num shopping lá de Belo Horizonte, comprei um livro, e o pior, pra voltar de Brasil eu só tinha, sei lá, 11 horas da noite. Fiquei eu lá de 4 até 11 fazendo hora, comprei livro, fui ao cinema, vi o jogo no shopping, é uma decadência total. Mas voltando, né, no jogo assim, aí falaram lá, o ingresso vai ser 1 milhão de dólares e só tem 1.200 lugares, eu pensei assim, fodeu. Aí eu comecei a ficar nervoso com aquela merda, me deu uma reação que eu comecei a ficar com febre nervosa. Eu tenho muito disso, né, é viadagem, mas eu tenho. Com uma febre assim, uma tensão com aquela merda, falei, caralho, fodeu, não vai dar, a gente não vai conseguir. E isso com uma passagem, se não me engano, já comprada, a passagem de avião pra voltar, que eu voltei de avião, e fui de ônibus nesse jogo, né. Puta que pariu, o que a gente vai fazer? Aí juntou o meu povo da Flamuchila, assim, ficando assim, qual é a porra do plano mais caro que tem nessa merda de sócio-torcedores? Porque falaram que ia abrir a vina pra sócio-torcedores, fizemos na correria o plano mega plus, paixão, desarvorada, louco, todo mundo era sócio-torcedor, mas a gente queria o ingresso e queria a prioridade na compra. Então fizemos mega foda com não sei quantos adicionais podendo comprar, mas tinha aquela tensão que a gente fez e não sabia se já ia estar ativo no tempo de comprar a porra do ingresso. Então eu passei uma semana sem sacanagem, doente, com febre, trabalhei mal pra caralho durante a semana toda, até consegui a porra do ingresso. Eu não tinha consciência, eu tava doente, eu achava que eu tava doente, que eu tava doente, mas essa semana trabalhando mal pra caralho, tudo levado, agora eu posso falar, eu vou tomar lá, tudo levado nas coxas, foi uma semana de, sabe, tormentou, uma febre alta do caralho, aí fez no nome da mãe de uma amiga nossa, a Karina, e no final das contas conseguiu, ah, comprando o ingresso, arrumando, os ingressos estão todos comprados, blá blá blá, foi aquilo, no dia seguinte eu amanheci sem febre, sem nada, aí que eu me dei conta que eu tava tendo uma reação nervosa, porque achava que ia ficar de fora do primeiro jogo da final, né, assim, calvo, desespero total, são essas coisas que o Flamengo faz com a gente, que provavelmente um dia vai me matar do coração. Mas conseguimos o ingresso e acabamos, conseguimos ver o jogo lá, ver o jogo aqui, fomos campeões, isso todo mundo já sabe, Flamengo campeão, mas eu achei legal relatar isso, eu ia relatar mais pra frente, mas como tem esse gancho, eu ia acabar esquecendo, diga-se de passagem, eu acho que tem pelo menos dois assuntos que alguém aqui no Boteco sugeriu e que pela minha bagunça no roteiro ficou pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, eu acabei deletando e eu não lembro qual era o tema, se tem alguém aqui no Boteco sugerindo um tema que eu não abordei aqui, dá uma comentada aí no Facebook ou aqui no YouTube, em qualquer lugar, e comenta xingando, sorim filho da puta, eu sugeri fazer o vídeo sobre isso assim, 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 e você não fez, que aí vai marcar e eu vou lembrar direitinho, né, vamos fazer um pouco de agressão, xinga, que aí eu vou lembrar, então essa história de ingresso, né, nesse momento que a gente tá meio tenso aqui no Rio de Janeiro com ingresso, eu nem tô sofrendo isso porque, assim, como não é segredo pra ninguém, eu falei que diversas vezes tava desempregado, voltei a trabalhar agora, diga-se de passagem, graças a um frequentador do Boteco, não aqui na filial audiovisual, mas na filial literária, que me chamou e tal, bateu um papo com ele, me apresentou uma parada legal, bacana, já comecei, tô satisfeito com o início das coisas, com o tipo de liberdade, e maiormente com o tipo de remuneração que vai me dar e tal, então eu não tô sofrendo muito, porque eu realmente tô sem dinheiro, já comecei, mas assim, tô devendo um monte de gente que ainda preciso pagar, se você que frequenta o Boteco é uma das pessoas que já que eu devo dinheiro, que não são poucas, fique calmo, porque em breve tudo isso será acertado, e assim depois eu poderei reativar direitinho meu sócio-sociador, e já já voltarei para os estádios, e para vocês o mais importante, já já poderei comprar brindes para fazermos brincadeiras imbecistas, tanto aqui na filial audiovisual, quanto na filial literária. Muito obrigado pela paciência de vocês, e até a próxima, frequentadores do Boteco do Flamengo.